Chega você de volta, porque você ainda está aí dentro. Muitas vezes, você se sente perdido a vida toda. Você sabia que você pode ter se perdido até na sua infância. Até quando você era um bebezinho. E passou a vida inteira sem saber quem era você. Muitas vezes, você tem uma trajetória na sua infância que não foi ruim. E virou um adulto. Age normalmente e se desconecta. Vai se desconectando aos poucos. E no final, você não tem ideia mais de quem é você. Você se sente perdido. Muitas vezes, você se casa com pessoas que não ama. Se separa de pessoas que você ama. Faz coisas que machucam as pessoas que você ama. E o que acaba dando um fim ao relacionamento. Porque você nem sabe quem é você. Às vezes, você pensa que você é aquela pessoa que age daquela maneira. Você se justifica. Muitas vezes, você dá ideias. Você pensa que você é assim. Eu não vou mudar. Nós temos um caso acontecendo. Aí vem essa minha ideia de falar. Um caso aí acontecendo. De alguém. Uma pessoa famosa que traiu. E continua agindo como se fosse natural. E será que é natural? Às vezes, você está machucando alguém. Mas se machuca mais do que essa pessoa. Porque você pensa que aquilo é você. Aquilo é natural para você. E não é. Então, se traga de volta. O que eu quero com isso é explicar esses conceitos de quando você nasce, até os seis ou sete anos. Os estudos, toda a...